E aí pessoal, o cachorro tá doido pra caçar Próxima caçada é esse show, viu? Acerto, eu vou levar o cachorrinho aqui também Ele já tá bem engajado já com o meu, o leão Acerto, eu vou levar ele aqui pra caçada O cachorro tá doido pra caçar, pessoal Tá doido pra caçar, nego? Eita pessoal, o cachorro tá mágima Tá doido pra caçar Alô pessoal Agradecendo a todos os assistentes Deixar aquele seu like aí Comenta aí O cachorrinho aqui é só na mordida Apertando bem já, viu pessoal? Tá doido pra caçar Valeu Lá que isso assim no mato com a caça Do jeito que lá em casa Aí caçar Tá bom demais, tá bom pessoal? Nós tamo junto Falou Vamos abraçar aí pro Zinap Sil Caçador 5.5 E aí Tá doido pra caçar Tá doido pra caçar Tá doido pra caçar